O mito mais comum quando se fala em vendas, principalmente na figura, no papel do vendedor, é que vendedor nasce vendedor. Ou seja, o vendedor é aquele que fala bem, que fala muito, e a gente tem percebido que isso não é uma verdade. Eu conheço vendedores que falam muito menos que o cliente e conseguem ter resultados, conseguem bater as suas metas e conseguem ser melhores do que os outros que falam muito. Afinal de contas, o segredo em vendas não é você falar muito sobre você, sobre os seus produtos como vendedor, é conseguir identificar as necessidades, conseguir entender o que o outro precisa e para isso é possível preparar pessoas e é possível desenvolver técnicas e estratégias para que a gente possa desenvolver habilidades. Então eu diria para você, se você é vendedor, provavelmente é porque você já desenvolveu algumas habilidades. Se você ainda não é e precisa vender, é possível aprender, basta muito treinamento e muita prática e ir para o campo, pegar o telefone e começar a ligar para o cliente.